Olá, bom dia para você. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Termina amanhã o prazo para sacar o abono salarial. O valor do benefício é de um salário mínimo. Sobre o saque do PIS-PASEP, nossa equipe conversou com exclusividade com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Ministro, qual é a dica que o senhor dá para os trabalhadores que ainda não requereram o abono salarial? Aqueles trabalhadores que tiveram a sua carteira assinada no ano de 2014 e a remuneração não ultrapassou a dois salários mínimos, eles poderão comparecer numa agência da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil até o dia 31 para retirarem o seu abono. Essa é uma prorrogação específica para uma situação específica somente para aqueles trabalhadores que perderam o prazo que encerrou-se no dia 30 de junho. Então é fundamental que esses trabalhadores, nós temos ainda em torno de um milhão de trabalhadores que ainda não compareceram nas agências. O Palácio do Planalto divulgou nota esclarecendo que o presidente em exercício, Michel Temer, não vai reduzir direitos sociais, trabalhistas e previdenciários. A nota rebate informações divulgadas durante a sessão de julgamento da presidente afastada, Dilma Rousseff. Vamos saber os detalhes sobre esse assunto com a Paola Diotti, que está lá no Palácio do Planalto. Paola, o que mais que diz essa nota? Oi, Leandro, bom dia. Pois é, a nota diz que não é verdade que o governo esteja debatendo idade mínima de 70 ou 75 anos para aposentadoria, extinção do auxílio-doença, regulamentação do trabalho escravo, privatização do pré-sal ou revogação da consolidação das leis do trabalho. A nota também diz que essas acusações foram atribuídas de maneira irresponsável ao governo de Michel Temer, mas que as propostas do governo são para gerar empregos, trazer viabilidade ao sistema previdenciário e o equilíbrio das contas públicas e que todas elas vão respeitar as garantias e os direitos previstos na Constituição Federal brasileira. Leandro, mudando de assunto, durante a madrugada de hoje, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória da reforma administrativa. Essa é aquela primeira medida provisória assinada pelo presidente em exercício Michel Temer e que previa a extinção e a fusão de alguns ministérios, como, por exemplo, a incorporação do Ministério da Previdência ao Ministério da Fazenda e também a transformação da Controladoria-Geral da União em Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Essa medida diminui de 32 para 24 o número total de ministérios. E como ela é uma medida provisória, ela está em vigor desde o dia em que foi assinada pelo presidente, mas para se transformar em lei, definitivamente, tem que terminar de passar pelo Congresso. Então, o próximo passo é o Senado. Leandro. Obrigado, Paola, pelas suas informações. E olha, o Brasil vai ampliar as exportações de gado para a Turquia. O repórter Ney Pereira traz as informações para a gente. Ele está lá na esplanada dos ministérios. Oi, Ney, bom dia para você. Já existe algum acordo fechado com os turcos? Bom dia, Leandro. Exatamente. Um acordo sanitário que trata especificamente da venda de bovinos para o mercado turco foi assinado ontem. A expectativa do setor é embarcar até o final deste ano cerca de 100 mil cabeças de gado para abate na Turquia. Esse acordo foi firmado entre o Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária e as autoridades sanitárias turcas. De janeiro a junho deste ano, o país embarcou 86 mil cabeças de gado para a Turquia, avaliadas em 50 milhões de reais. A partir deste ano, a Turquia se tornou o principal cliente brasileiro, sendo responsável por 61% da compra de bovinos exportados pelo Brasil. Volto com você, Leandro. Obrigado, Ney, pelas suas informações. Lembrando que o Brasil já fechou um acordo recentemente com os Estados Unidos para a venda de carne para aquele país. Vamos agora falar de saúde. Quase 90% dos adolescentes entre 13 e 15 anos recebem informações sobre sexualidade, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, realizada pelo IBGE. A internet e a escola são algumas das principais fontes desses estudantes. Dúvidas sobre preservativos, doenças sexualmente transmissíveis, anticoncepcionais e gravidez. Quando o assunto é sexo, uma fonte de pesquisa é quase unanimidade entre os adolescentes. Eu procuro buscar na internet pela facilidade do acesso que a gente tem hoje em dia, mas caso não, às vezes com os amigos. Internet, porque minha mãe é mais antiga, então ela não gosta muito de se abrir sobre assuntos que envolvem sexualidade. Mas ainda há aqueles que preferem recorrer à sabedoria dos pais. Eu costumo procurar com meus pais, eles sempre me deram liberdade, são bem amigos meus e às vezes procuro algum amigo e tal. Os jovens brasileiros estão recebendo mais informações sobre questões relacionadas ao sexo, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, a PENSE 2015. O estudo mostra que quase 88% dos adolescentes receberam orientação sobre DST e AIDS e 79% informações de como evitar gravidez. Quase 70% dos entrevistados também sabiam que era possível adquirir preservativos gratuitamente no Sistema Único de Saúde, o SUS. O estudo ainda mostra que mais de 27% dos jovens já iniciaram a vida sexual. O uso do preservativo na última relação sexual esteve presente em 66,2% dos casos. A PENSE 2015 levou em conta mais de 102 mil estudantes que cursam o nono ano do ensino fundamental em 3.040 escolas públicas e privadas da zona rural e urbana em todo o Brasil. A maioria dos alunos com idade entre 13 e 15 anos. A professora Yara Valença destaca a importância de orientar os adolescentes no seu dia a dia. Eles têm que receber, até para a gente evitar problemas que a gente tem hoje como DSTs e gravidez indesejada, porque uma pessoa de 15 anos de idade tem uma criança, um casal de adolescentes, eles nem terminaram a escola ainda, eles não têm ideia do que é o mundo real ainda na vida deles. Então essa informação, ela sendo orientada, sendo precisa, é melhor, porque aí você consegue organizar, guiar o menino para onde ele tem que ir. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.